49 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. A região norte é mais precária, onde apenas 46% possuem saneamento adequado. Em seguida está a região nordeste, com 58%. Região centro-oeste, 73%. Região sul, 84%. E a região com melhor saneamento é a sudeste, com quase 91%. Se olharmos para os estados, os três piores são Rondônia, com 39%. Maranhão, 41%. E o Pará, 45%. Na outra ponta, 94,5% da população de São Paulo tem acesso a saneamento. A média brasileira é de 75,7%. A título de comparação, os Estados Unidos contam com mais de 99% de cobertura. Escreva nos comentários a palavra saneamento que eu vou te enviar o conteúdo e deixe sua opinião. Por que ainda existem 49 milhões de brasileiros sem saneamento básico adequado? Parmão. A Inscreva nossa família com mais deemissione.